O Mercosul decidiu suspender temporariamente o Paraguai do Bloco até as novas eleições presidenciais do país em 2013. E durante reunião da cúpula dos chefes de Estado do Mercosul em Mendoza, na Argentina, foi anunciado que a partir de 31 de julho a Venezuela passa a fazer parte do Bloco Econômico. A presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, deu boas-vindas ao presidente do Uruguai, José Mujica, e a presidenta Dilma Rousseff. Assim começava mais uma reunião do Mercosul, que decidiu pela adesão formal da Venezuela ao Bloco no próximo dia 31 de julho, no Rio de Janeiro. Convidamos a cada vez mais países a integrar o Mercosul e esperamos que no dia 31 de julho o processo contínuo e sistemático, porque passou a integração da Venezuela no Mercosul, seja concluído. Espero também que outros países possam agregar a esse esforço. Mas nos 21 anos de história do Bloco Econômico, outro fato inédito foi a não participação no encontro do Paraguai. A suspensão foi uma resposta ao processo de impeachment do ex-presidente Fernando Lugo na semana passada. O Mercosul considerou que Fernando Lugo não teve tempo de se defender, já que o processo a toque de caixa durou menos de 48 horas. Para o Mercosul, o que ocorreu no Paraguai é uma quebra da democracia. É por isso que está temporariamente suspenso das reuniões do Bloco, até que ocorram novas eleições presidenciais em abril do ano que vem. É uma sanção política. Em termos econômicos, continua tudo como era antes. O Paraguai segue se beneficiando, por exemplo, da tarifa externa comum, que é um imposto cobrado pelos países do Bloco sobre os produtos que vêm de fora do Mercosul. A sanção econômica foi evitada porque o Paraguai não está nem entre as 100 maiores economias do mundo. De acordo com a ONU, a economia paraguaia somou no ano passado pouco mais de 36 bilhões de dólares. A presidenta Cristina Kirchner disse ainda que uma sanção econômica atingiria não o governo, mas o povo paraguaio. Já a presidenta Dilma Rousseff defendeu que existe um compromisso democrático na região. Nós somos uma região que há 140 anos vive sem guerras. Nós somos uma região pacífica, uma região sem conflitos étnicos e sem perseguições religiosas. Nós somos uma região que fez todos os seus organismos baseados num compromisso fundamental com a democracia. Com o fim da reunião do Mercosul, a presidenta Dilma Rousseff participa agora de encontro da Unasul para discutir a crise no Paraguai. A União de Nações Sul-Americanas é formada pelos 12 países da América do Sul.